Música Milhares de pessoas pegam a estrada em direção ao litoral gaúcho para aproveitar o feriadão de carnaval. Nesta sexta-feira, quem passou pelo pedágio em Gravataí, um dos pontos com maior fluxo de veículos, foi orientado sobre como colaborar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Eu acho ótimo, tudo que é para combater o mosquito, eu acho que é perfeito. Esse mosquito existe e todas as pessoas tem que tomar todo o cuidado possível. O material informativo apresenta dicas importantes, como por exemplo, evitar o acúmulo de água, colocar areia nos pratinhos dos vasos de plantas e usar repelentes. A ação foi realizada pelas Secretarias de Saúde e Transportes em parceria com o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Também nesta sexta-feira foram divulgados os últimos dados em relação a dengue, febre, chikungunya e zika vírus, que teve o primeiro caso registrado na capital. Precisamos aumentar a nossa atenção, aumentar o pedido para que as pessoas façam a sua parte, que não esperem pelo poder público, que cuidem das suas residências, que vasculhem as suas casas, que olhem os seus pátios, porque a única forma que nós temos de evitar a microcefalia e evitar a circulação do zika vírus é combatendo o mosquito, é evitando que o mosquito possa procriar dentro da nossa casa. Ação foi realizada pela nossa casa. Ação foi realizada pela nossa casa. Ação foi realizada pela nossa casa.